Olá, vamos agora falar sobre distâncias entre planos, pontos e retas. Começamos por distâncias entre dois planos paralelos. Então, vamos tomar dois planos, AX mais BY mais CZ igual a D, e outro paralelo, mas não coincidente, AX mais BY mais CZ igual a D' com D diferente que a linha. Paralelos e não coincidentes. Qual é a distância entre π e π'. Então, observemos que a reta com o vetor diretor ABC, que passa pela origem, que é a reta simplesmente a origem mais TABC, é ortogonal aos planos π e π', e intercepta os planos nos pontos TA, TB, TC, e T'A, T'B, T'C, para alguns T e T'. E a distância entre π e o plano π' será a distância entre π e π'. Basta agora achar o T e o T'. Podemos achar o T e o T' substituindo nas equações dos planos. Então, o TA, T, B, T, C tem que pertencer ao plano AX mais BY mais CZ igual a D, e tiramos o valor para o T' e o equivalente para o T', tiramos este valor para o T'. Então, a distância entre π e π' é simplesmente a distância entre T'ABC e T'ABC. Podemos pôr o T e o T' em dividência, fica o módulo do T menos T', a diferença vezes o tamanho do veitor ABC. E, portanto, a fórmula para a distância entre dois planos paralelos é essencialmente D menos D', a diferença das constantes na equação, sobre o comprimento do veitor normal A, B, C. A distância entre dois planos paralelos. A ilustração da situação está aqui. Temos o plano π' ou o plano π, de equação AX mais BY mais CZ igual a D. Outro plano tem equação paralela, equação AX mais BY mais CZ igual a primeiro e igual a D' diferente do D. Aí, pela origem, fazemos passar uma reta que vai interceptar os dois planos e fazemos essa reta sendo ortogonal, portanto, o veitor direito desta reta é o veitor ABC, e pegamos os pontos π e π' da interseção, respectivamente, dos planos, e vemos a distância entre o π e o π'. E isso é a distância entre os planos paralelos e não coincidentes. Se os planos não se forem paralelos, então, eles são concorrentes, eles se intersectam em uma reta, portanto, a distância entre eles é zero. Distância entre um ponto e um plano. Suponhamos, agora, que eu tenho um ponto, X0, Y0, Z0, e tenho um plano, AX, BY, CZ, T. Observe que o π pertence ao plano, a um plano paralelo, eu posso fazer com que o P pertence a um plano paralelo, um plano AX mais BY mais CZ' e o D', se eu escolher o D', de tal forma que o D' seja AX0 mais BY0 mais CY0. Se eu escolher este D', então, verificamos que o P necessariamente pertence a este plano aqui. Este plano, com este D', é paralelo ao plano que é dado. Então, a distância do ponto ao plano dava a mesma coisa que a distância entre os dois planos, o plano π, que foi dado, e o plano π' que eu construí, novo, passando pelo P e paralelo ao primeiro. Certo? Então, a distância, o primeiro plano é AX mais BY0 mais CZ' e o segundo plano é AX mais BY0 mais CZ' e o D', que seria o D', é o AX0, BY0, CY0. Usando a fórmula que a gente obteve antes, o que nós vamos obter? A distância entre o P e o plano π é a distância entre os dois planos que eu obtivei para trás e, portanto, é a distância, é a diferença entre o D e o D', sobre o tamanho do vetor ortogonal ABC. Então, ficamos com AX0 mais BY0 mais CY0 menos o D sobre a raiz quadrada da A² mais B² mais C², que é o comprimento do ABC. Reparem que é exatamente o mesmo tipo de expressão que nós tínhamos aqui. só que o valor do D' agora é um pouco diferente, depende do ponto, depende do nosso ponto. Está certo? Uma outra alternativa para interpretar isto aqui é observar que o que está aqui em módulo, no numerador, é nada mais do que vocês reescreverem isto aqui, AX mais BY mais CZ menos D, AX mais BY mais CZ menos D igual a zero, e esta expressão, AX mais BY mais CZ menos D, substituindo o X, o Y e o Z pelas coordenadas do ponto X, a Y, a Y, a Y, a Y, é exatamente esta que aparece aqui. Ok? Isso é uma outra forma, acho também muito prática, de memorizar esta expressão. Exemplo de aplicação. Esta distância do ponto 2 menos 3, 5 é 3X mais 2Y mais CZ igual a 2. Ok? Bom, observem que o D é 2, e substituindo diretamente na fórmula, eu pego nas coordenadas 2 menos 3, 5 do ponto, substituo na expressão do plano, no X, no Y e no Z, obtenho isto, subtraio este 2, e divido pelo comprimento do vetor diretor, do vetor ortogonal ao plano, 3, 2, 6. Então, isto dá 49, portanto, a raiz é 7, e aqui em cima dá 28. Então, ficamos com 28 sétimos, que é igual a 4, a distância entre o ponto dado e o plano dado. Distância de um ponto a uma reta. Ok? Uma forma de ver a distância do ponto a uma reta é usar a projeção ortogonal. Ok? Então, me dão um ponto P, e eu tenho uma reta que passa pelos pontos A e B. Tá? Então, um jeito é eu arrumar esta, tentar descobrir qual é esta distância. sendo que aqui, né, este vetor aqui é ortogonal à reta, a reta passa aqui, e liga um ponto da reta ao ponto P, que é dado. Então, precisamos deixar este vetor ortogonal aqui. Ok? Então, um jeito de fazer é o seguinte, eu pego no vetor AB, porque eu conheço, são dois pontos da reta, certo? Pego no vetor BP, por exemplo, um ponto S, e eu faço a projeção ortogonal do vetor BP sobre a reta, sobre a direção do vetor AB. Faço a projeção ortogonal do BP sobre o AB e vou obter o quê? Vou obter um vetor, vou obter um vetor BE. Eu obtenho o vetor BE, que é ser a projeção ortogonal do vetor BP sobre o vetor AB. É o vetor BE. Ok? Depois, o que é que eu faço? E pego em BP, subtraio o BE e obtenho o vetor EP e finalmente calculo o comprimento de EP. Ok? Então, vamos formalizar isto. Então, o ângulo entre BP e a reta é esta expressão. BP vezes AP sobre o comprimento dos vetores. Aqui é o produto interno. Então, o cosseno de θ satisfaz... o cosseno do ângulo θ satisfaz esta relação. Ok? Que é igual, de fato, ao comprimento de BE sobre BP. Por quê? Bom, porque o cosseno de θ neste triângulo retângulo, nós vemos que o cosseno de θ é o quociente entre a hipotenusa, que é o BP, e o cateto adjacente, que é o BR. Ok? Está certo? Então, este quociente é o cosseno de θ, mas, por outro lado, eu sei que o cosseno de θ é o ángulo entre as direções. Que eu posso calcular deste jeito. Ok? Além disso, eu sei que pelo treinamento de Pitágoras, o comprimento que eu quero, que é o EP, ao quadrado, é igual ao comprimento de BP, o quadrado, menos o quadrado de BE. Ok? Mas eu sei que o BE pode ser obtido como BP vezes cosseno de θ. Então, traduzindo isto, usando esta expressão, a distância de P a reta R é o comprimento do EP, que é igual a, né, o comprimento de P é o BP menos isto aqui, mas isto se escreve como BP vezes cosseno de θ. Então, ponho o BP em evidência, tiro a raiz, né, fico com BP vezes raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ. O menos cosseno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. A raiz é seno de θ. Ok? E este θ é um ângulo sempre entre 0 e π. portanto, de fato, é um ângulo entre 0 e π sobre 2, porque é um ângulo entre as direções, portanto, obtenho que isto aqui é BP vezes seno de θ. Acho que eu devia ser BP. como aplicação, acho a distância do ponto 1, 2, 3 à reta 1 menos 2t, 2t, 2 menos t. Então, o vetor diretor é menos 2, 2, 2 menos 1 e o ponto 1 ponto da reta é 1, 0, 2. Então, eu posso calcular AP como 0, 2, 1. 1, 0, 2 é o vetor da reta. 1, 2, 3 é o P. AP pode ser calculado facilmente, 0, 2, 1. E o produto interno de AP por um vetor diretor da reta é dado por esta expressão aqui, que coincide com o comprimento de U vezes o comprimento de AP vezes o cosseno de θ. Ou seja, eu fico com 3 igual a 3 vezes a raiz de 5, que é o comprimento de AP é a raiz de 5, o comprimento de U é 3. 3 a raiz de 5 cosseno de θ é igual a 3. Então, tiro que o cosseno de θ é 1 sobre a raiz de 5 e, portanto, como eu tenho a forma fundamental de trigonometria, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, eu posso deduzir que se o cosseno de θ é 1 sobre a raiz de 5 que o seno de θ positivo, possível aqui, é 2 sobre a raiz de 5. Concluímos, a partir daqui, a distância de PR é a distância AP vezes o seno de θ. o seno de θ é 2 sobre a raiz de 5, o AP é a raiz de 5, logo, obtemos que a distância é 2. Certo? Mesmo exemplo resolvido de outra maneira. Observemos que, por P, passa um único plano ortogonal à reta R. considerarmos o plano menos 2x mais 2y menos e igual a d. Usamos o vetor diretor da reta como vetor ortogonal ao plano, que é o menos 2, 2. E escolho o d que tenha o ponto P. E o d tem que conter o ponto P. Então eu faço d igual a menos 2 vezes 1, substituo, né? 1, 2, 3, aqui, na expressão. Então o d tem que ser menos 1. Então aqui o plano P contém P e é ortogonal à reta R. Portanto, intercepta a reta R em um ponto. Basta agora achar o ponto R interseção deste plano com a reta e calcular a distância. A distância é R até P. Então, para isso, substituímos as equações paramétricas da reta na equação do plano para acharmos o ponto de interseção. Então, a equação do plano nós tínhamos a só que tira atrás era menos 2x, o x na reta é o menos 2t, mais 2y, o y dá 2t, mais o z, que é 2 menos t e isto tem que ser igual a menos 1. Resolvendo para t, obtemos que o t é 1 terço. Substituímos o valor t de 1 terço nas equações da reta e obtemos 1 terço, 2 terços, 5 terços, que é o ponto de interseção entre os dois. E a distância que nós queremos calcular é dada pela distância do e ao p, do ponto de interseção. ao ponto P. O ponto de interseção do plano ortogonal que passa por P com a reta ao ponto P. O ponto P tem coordenadas 1, 2, 3, então isto fica 1 terço menos 1 ao quadrado, 2 terços menos 2 ao quadrado, 5 terços menos 3 ao quadrado, com a raiz quadrada. Dá esta expressão aqui, podemos facilmente calcular que é igual a 2, no final, como nós tínhamos determinado antes. vamos agora introduzir o produto veitorial que nos vai permitir resolver muitos destes problemas de maneira diferente e mais simples. É uma ferramenta muito importante. e mais simples. E mais simples. Obrigado.